Olha, você sabia que é possível tirar o título de eleitor aos 15 anos? Uma resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, diz que a partir da data em que a pessoa completar 15 anos é facultado o alistamento eleitoral. Facultado significa não obrigatório, né? Com isso, você já pode se adiantar e obter o título. Detalhe, a pessoa somente terá direito de votar facultativamente a partir dos 16 anos e somente a partir dos 18 anos o voto passa a ser obrigatório. Você entendeu? Pode tirar o título com os 15, votar aos 16 e obrigatório aos 18. A solicitação deve ser feita até a data de fechamento do cadastro eleitoral para as eleições municipais de 2024. Após o dia 8 de maio do ano que vem, não serão permitidas novas inscrições eleitorais no cadastro. Viva a democracia e através do voto que a gente expressa isso, né? Você que está completando 15 anos aí, ó. Ah, eu odeio política. Não, não odeio nada. Vai lá tirar o título lá, né? A partir dos 16 já vai votar, ajudar a construir o futuro da sua cidade, onde você mora, do seu estado e do nosso país, né? É, e eu sempre digo quando falo de eleição, você votou uma vez e não deu certo, na outra você troca. É, mas uma hora vai dar certo, né, Lamonir? Se Deus quiser, né? É.